De fato, a população não suporta mais tanto o silêncio da polícia concernente o paradeiro do Tiago. Tem coisa rolando aí no oculto que ninguém sabe. É sobre este assunto que a gente vai conversar nesse momento. Então já crava aí o teu like que é importante demais para que esse caso não caia no esquecimento. Eu preciso que vocês estejam junto comigo nessa batalha. Eu falei que não vou desistir deste caso até que ele seja ilucidado. Não fiz diferente com o caso de Lucilene, com o caso da menina Lara, com o caso de Riborrel, com o caso de Isis Helena. Todos esses casos eu fui até o fim, até prenderem os culpados e até mesmo descobrirem toda a verdade. Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que o que eu estou dizendo aqui é verídico. Então vamos para as informações e a gente vai falar sobre a polícia seguir de Zilda até o esconderijo de Tiago. A casa vai cair. Essas divulgações, eu vou comentar sobre isso agora nesse momento, sobre a perseguição da polícia a Tiago por intermédio de Zilda. Isso mesmo, então fica aqui comigo nesse vídeo até o final porque é muito importante o que a gente vai conversar nesse momento. Há muitos dias eu vim pensando sobre esta possibilidade. O único jeito para prender Tiago é só esse. É impossível alguém chegar para mim ou para você e dizer que a Zilda não está mantendo contato com o Tiago. Será que 30 dias do sumiço de Tiago, será que eles não marcaram nenhum encontro ainda para se ver pessoalmente? A polícia precisa entender que eles precisam ser mais espertos do que os cúmplices de Tiago. É impossível a gente não tocar nesse assunto concernente a perseguição a Tiago. Então, o único meio que eu tenho para relatar concernente em relação à polícia encontrar o Tiago de fato é a polícia começar a seguir os passos da sua esposa, da professora que se chama Zilda. Então, se você já concorda comigo até aqui sobre tudo que eu já falei até esse momento, comenta aqui abaixo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O único meio da polícia chegar até Tiago é esse, é perseguir Zilda, é pressionar a professora e seguir os seus passos. Talvez a professora já tenha ido no esconderijo do principal suspeito que continua foragido. Então, é importante que a polícia faça isso, que a polícia vá mais a fundo e vá bem a fundo sobre este caso. É importante relatar essas coisas aqui, hein, gente? Há uma possibilidade muito grande dele ser encontrado desta forma. A polícia precisa seguir Zilda até o esconderijo de Tiago. Onde é o esconderijo dele, ninguém sabe. Por este motivo que a polícia tem que estar descaracterizada também em um carro que não chame a atenção e este carro possa seguir os passos da professora. Para não chamar a atenção, a polícia não vai seguir a Zilda com o carro da polícia, mas sim um carro particular, tipo um detetive, um detetive policial ali para investigar a fundo os possíveis cúmplices de Tiago. Se não fizer desta forma, Tiago não será encontrado. Eu gostaria de saber da sua opinião. Quero saber da sua opinião. Eu estou certo ou errado? Deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo vamos chegar aqui com uma bomba sobre o caso da menina Sofia. E no próximo vídeo.